Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Se você tá gostando dessa nova fase da escola, ninja e tudo mais E se você quer ser um aluno aqui da escola, deixa o seu like aqui embaixo Porque eu vou tá selecionando algumas pessoas pra serem alguns alunos aqui da escola, hein Então, meu, tem que deixar o like, se inscrever e mandar pra dois amigos seus, hein Ó, eu vou conferir tudinho, galerinha E, meu, deixem, sei lá, ideias e tudo mais E, galerinha, lembrando que nos dias 24 e 25 de dezembro os vídeos vão sair lá pelo meio-dia, beleza? Porque, tipo assim, dia 24 é a véspera de Natal Então, eu acho que não vai ter ninguém à noite no computador, no celular, né Então, eu acho que eu vou postar os vídeos meio-dia, uma hora da tarde O que vocês acham? Comentem aí embaixo se vocês querem vídeo meio-dia, ó Se vocês quiserem vídeo meio-dia, comenta um, beleza? E se quiserem os vídeos horários normais à noite, 8 horas, 9 horas e 7 horas da noite Comenta dois, pode ser, galerinha? Comentem aí embaixo, ah, eu quero dois porque eu vou tá no computador às 9 horas da noite, por exemplo Porque vai ser muito importante pra mim saber, pode ser, galerinha? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal E é nóis, um beijo, um abraço, falow Nossa senhora, eu achei que nunca ia acabar esse primeiro dia Meu Deus do céu Ai, meu Deus, parecia uma eternidade Ouvi aquele professor falar Ai, meu Deus Tá, né, agora eu tenho que ir pra casa Ai, ai Ah, então você tá me esperando pra gente lutar mesmo? É, se a gente falou que a gente ia lutar aqui, né, então vamos Pera aí, como que é seu nome? Você não falou até agora Meu nome é Takato Takato Ah, gostei do seu nome Mas uma coisa O Kakashi, eu lutei contra seu pai esses dias Ele não é meio velho pra ter um filho teu novo? É, é que eu não sei como explicar Ele se casou não faz muito tempo, faz tipo uns 5 anos Quem que é sua mãe, meu Deus, prepara, quem que é sua mãe? Minha mãe é a Anko Aquela viciada em doce? Essa aí Meu Deus, então Fala nisso, eu também gosto muito de doce Você gosta de doce? Gosto Meu Deus, eu nunca ia imaginar que o Kakashi ia casar com a Anko Então, pera Você deve saber o Shidori E você deve saber coisas relacionadas a cobra também, né? Porque a sua mãe é muito habilidosa com essas coisas de cobra É, ela é mesmo Ela tá tentando me ensinar Eu não sei muito bem isso Mas eu sei um pouquinho de cobra Ah, então vamos ver o que você sabe, então Vem aqui, vamos lutar Vamos lá, então Tá preparado? Tô Vai, então 3, 2, 1 e... Toma isso! O que você tá fazendo? Oi, Naome Naome? O que você tá fazendo? É, a gente tá lutando, por quê? Ele tá brigando de novo? Não Eu quero ver se o seu namorado ele é forte, Naome Tá bom Ah, então vamos lutar Mas cuidado Tá, tudo bem Eu não vou pegar tão pegado com ele, Naome Pode ficar tranquila, tá bom? Vem pra cá, vem pra cá Vamos lá 3, 2... Eu sei, eu sei muita coisa Olha ali nos meus olhos Eu também sei Meu pai me ensinou Sério? Você sabe que é tão novo e você... Meu Deus Tá, tudo bem Vamos lá, então Vamos lá Vamos ver, então Se você é forte Ah, se dói o ojo Ele é rápido Ele é rápido igual o pai dele Olha isso Ah, tô gostando de juntar contra você Ah, interessante Vamos ver, então Se você aguenta um Rajeng Então, será que você aguenta? Eu acho que aguento Não sei Ah, se você aguentar um... Se você aguentar um Rajeng, eu desisto Ah, Rajeng O quê? Ai, meu Deus Eu isolei ele Ih, será que ele se machucou? Ai Minha pera Ah, desculpa Você também? Eu agora também Ai, meu Deus Por que você fez isso, seu Grosso? Mas ele queria lutar comigo, Naome Por que eu ia machucar ele? Ai, meu Deus Desculpa Como que é seu nome mesmo que eu esqueci? Meu nome é Takato 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 Entendi Ai, meu Deus Ai Pera, fica na minha frente Fica na minha frente, Naome Fica na minha frente Fica na minha frente Meu Deus Aquela menina, Naome Eu sempre fui apaixonado nela Sempre mesmo E eu nunca consegui O quê? O quê que é engraçado Takato? Ei Eu sou muito amigo dela Você é amigo dela? Sério? Cala, cala Vem aqui um pouquinho No cantinho Vem aqui Ah É mentira que você conhece ela Ai, meu Deus Do seu cheiro O que você acha de uma coisa? Do quê? Vamos fazer assim Você conhece bem a Naome, né? É lógico Ela é minha irmã, né? Tá Vamos fazer o seguinte Eu te apresento a ela E você me apresento a tua irmã Que tal? Mas você já conhece a minha irmã É, mas tipo Você me fala o que ela gosta Essas coisas Ah, te ajudar Pode ser então Então, tá Eu vou levar a Naome pra casa Ei, o que você está fazendo aí? Nada não Combinado então, Takato Você vai lá falar com ela Que eu vou falar com a Naome, tá bom? Tá bom Vamos lá então Naome Cadê você? Achei Oi, Naome Naome O que você está fazendo aí? Nada não Vamos pra casa Vai Que o papai tem que falar com a gente lá Dá tchau pro Takato Cadê o Takato? Takato Tchau, Naome Vamos lá Vamos lá Vem, Naome Naome Você sabia que o Takato Ele é muito legal, né? Eu gostei muito dele Pode ficar tranquila Que se o papai não deixar Você ficar com ele Eu vou usar um genjúteo Muito poderoso no papai Você gosta realmente dele, né? Você só vai falar e? Ai, meu Deus do céu Tá, então você tem que gostar do Takato Tá bom? Você tem que gostar dele Tá bom? Vamos pra casa agora Vai Ai, meu Deus do céu Meu Deus Eu espero que ele consiga falar com ela Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir pra casa agora Ai, ai Viu? Eu não entendo, Naome Por que ela gosta de ficar na casa dos nossos avós? Por que ela não vem pra minha casa? Ah, tudo bem, né? Tudo bem que o nosso quarto nem tá pronto Aí Fica a porta Ah, que preguiça Vai Katshu no Jutsu Ok, pronto Agora sim Já tá pronto Você sabe que o Natal é só daqui a alguns dias, né? E daí? Ai, ai Eu vou pro meu quarto Porque o meu primeiro dia de aula foi muito canchativo Ai, ai Não, mas me diz aqui Como é que foi o teu primeiro dia de aula? Ah, meu primeiro dia de aula foi muito legal, vovô Eu gostei muito Que? É, foi ele Ah, a aula em si foi muito chata, sabe? Mas eu fiz um amigo novo muito legal Que chama Takato Ele é filho de... O que? Você tá falando de verdade? É sério isso? Que você tá gostando da aula? É, tipo assim Da aula em si, não Mas, tipo assim As pessoas, elas são muito legais Tipo o Takato que eu fiz o amigo Ele é muito legal Ele é filho do Kakashi, sabia? Saruto, que bom que você gostou da aula Eu não acredito Pera aí Takato Mas quem que é esse? Ele é filho do Kakashi, ué? Ah, o filho do Kakashi E ele tava com a Naomi? Tava E a Naomi achou que eu ia ser chato com ele Mas eu fui legal com ele Porque eu não tenho nada a ver com isso Ai, ai, viu? E eu tenho que... Sabia que seu pai não gostava disso? Como assim? Ele não aprovava Ele queria um plano até pra derrotar o Takato E não queria que ele ficasse com a Naomi O quê? O meu pai fez isso? Fez Vovô, você não pode deixar Você não pode deixar Você tem que usar todo o seu... Você tem que usar todo o seu poder O seu olho O seu hino e sharingan dourado O seu... O seu sharingan azul Tudo pra derrotar meu pai Você não pode deixar ele impedir os planos Garuto, o que que é isso? Por que você tá assim? Nada É que o Takato é meu amigo, né, vovô? A gente não pode fazer isso com os amigos novos, né? Tô desconfiando que tem alguma coisa aí, hein? Não Que vocês tão tramando junto, hein? Não tem nada Por que você tá enfrentando a casa, vovô? Oxi O teu pai ficou falando que era pra colocar essas coisas aqui agora Que antes ele mandou como missão de Hokage ainda Ai, ai Mas, vovô, amanhã eu vou fazer uma coisa muito legal na escola O quê? Me diz Bom, amanhã você sabe que o Natal tá chegando, né? Sim, sim, sim Bom, eu vou tentar transformar a escola inteira com meu olho em uma decoração especial de Natal Pra fazer uma surpresa pros professores O que que você acha? Mas não vai fazer ninguém ficar, sei lá, irritado com você, né? Não, claro que não, vovô Eu vou dormir, que amanhã eu tenho aula de novo Ih, 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 ih Tá bom